Fala Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí a um relato do meu canal parceiro aqui, o canal Impacto Red, um abraço aí ao produtor, né? E vamos ver então essa história. Ele me mandou, falou, olha Bruce, essa história aqui tá muito bacana, muito interessante. Passe lá pros inscritos que eles vão também com toda certeza aprender alguma coisa. Então estamos aqui agora pra ver, né? Esse relato em que está escrito, no meu último suspiro eu quero estar com ele. Hum, o que será que vai acontecer? Então vamos ouvir aí na íntegra e aí eu retomo aqui com as minhas observações, fechou? Mas já peço aí também, se você tiver interesse em patrocinar o canal, entre em contato aí pelo WhatsApp que passou ou está passando na tela. Bora lá então? Vamos lá! Eu fui casado por quatro anos. Meu casamento era um casamento dos sonhos. Eu já tinha meu apartamento quando casei. Cada um de nós tinha o seu carro. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida e um casamento aparentemente perfeito. Estávamos planejando o nosso primeiro filho até que descobrimos a doença da Marlee. A Marlee passava mal às vezes e a frequência do mal-estar dela foi aumentando aos poucos. E depois de alguns exames, descobrimos que ela tinha um tumor. Depois desse dia nossas vidas mudaram drasticamente. Nessa época, eu estava com 30 anos e a Marlee estava com 27. A Marlee começou a jornada dela com tratamento, mas continuou trabalhando normalmente. Nós estávamos apreensivos, mas esperançosos também. E até corrente de oração, eu comecei a fazer. E eu que nunca fui um cara religioso. O amor que eu sentia pela Marlee e a preocupação que eu estava com ela foi me mudando aos poucos. Eu orava todo dia pela recuperação dela. A princípio, nós pensamos que o tratamento que ela estava fazendo estava surtindo efeito. E aí começaram nossos problemas. O convênio dela começou a reclamar. Não cobria uma coisa, cobria outras. Os medicamentos e tratamentos alternativos não eram cobertos. E não aprovavam nada. As nossas economias já estavam se esgotando. Vendemos o carro da Marlee para continuar o tratamento que o convênio não cobria. E passamos mais alguns meses se apertando, mas seguimos em frente. A Marlee tinha altos e baixos. E acabou tendo que se afastar totalmente do trabalho. O que acabou agravando a situação dela. Pois no trabalho, ela se distraía. E como ela ficou só em casa, ela acabava ficando com foco só na doença dela. As nossas contas começaram a apertar novamente. E agora foi minha vez de ficar sem carro. Nós tentamos de tudo. Qualquer tratamento que aparecia, a gente tentava. A Marlee já tinha perdido uns 10 quilos. Estava batida. E eu estava fazendo de tudo para manter as esperanças dela. E não perder as minhas. Depois de uns 7 meses, finalmente, a Marlee estava melhorando. Começou a comer mais. Ganhou peso. E voltou a trabalhar. Aparentemente, a primeira batalha estava vencida. E ficamos muito felizes. A Marlee ainda precisaria de muitos cuidados. E continuar com o tratamento. Mas a doença, aparentemente, tinha recuado bem. Depois de uns 3 meses, infelizmente, os sintomas e as dores voltaram. E os remédios e o tratamento já não eram mais eficazes. E a Marlee teve que se afastar novamente. E dessa vez, ficou pior. Eu tive que me afastar do meu trabalho também, para poder me dedicar 100% para cuidar dela. Tentamos de tudo. Eu li artigos sobre a doença dia e noite. Achei um médico de outro estado. Com alguns tratamentos alternativos. Mas que nos custariam muito caro. Com pouco dinheiro em caixa, o que restava agora era meu apartamento. E sem pensar duas vezes, eu vendi ele. E fomos eu, a Marlee e a mãe dela. Em uma viagem que ficamos por 20 dias tentando novos tratamentos. A Marlee até teve uma melhora considerável com esses tratamentos. Mas isso em relação às dores. Mas ficou bastante debilitada. E voltamos para a casa da mãe dela. Onde ficamos morando depois que eu vendi o apartamento. Apesar da minha sogra sempre ter me tratado muito bem. Eu me sentia mal na casa dela. Eu não me sentia à vontade. Mas eu tinha que ir me adaptando. A ficar morando no antigo quarto da Marlee. Naquela mesma semana, eu voltei a trabalhar. Mas só o meu corpo estava lá no serviço. Meu pensamento era o tempo todo na Marlee. Eu estava sofrendo muito. Eu me lembro que eu disfarçava e corri para o banheiro. A cada 30 ou 40 minutos, me dava uma crise de choro. Quando eu percebi, eu já tinha perdido uns 8 quilos. Eu estava me alimentando muito mal. Eu esqueci de beber água. Esqueci de comer. Eu esqueci de tudo. Eu só pensava na Marlee. Eu nunca pensei que eu passaria um sofrimento tão grande assim na minha vida. Ver a mulher que eu amava naquela situação. Era uma tortura sem igual. Eu me lembro que eu fiquei com a imunidade baixa. E peguei uma pneumonia. E quase precisei ficar internado também. Eu me lembro que eu fui até o banheiro. Joguei água no meu rosto. E comecei a me estapear. Eu sabia que eu precisava ser forte. A Marlee já não estava bem. E se eu ficasse mal também, eu só iria atrapalhar. Uma semana depois, o meu corpo já estava 100%. Mas a minha cabeça ainda estava uma bagunça. Nas sessões de tratamento da Marlee, eu sempre estava sorrindo. Tentando animar ela de alguma maneira. Mas eu sempre chorava muito quando ela não estava por perto. Foi então que chegou o grande dia de encarar a verdade. O médico da Marlee me chamou e chamou a mãe dela também e disse Já fizemos de tudo o que podíamos para poder ajudar a Marlee. A única coisa que podemos fazer agora é dar alta para que ela possa passar seus últimos dias com a família. Vamos passar alguns medicamentos para que ela não sinta dor até sua partida. Eu me lembro que nessa hora, eu caí de joelhos no chão, chorando e blasfemando contra Deus por causa daquela situação com a Marlee. A minha sogra me levantou, pediu para eu não falar besteiras e me abraçou. E depois disse Henrique, você fez tudo o que podia fazer. Eu estou muito orgulhosa de você. A Marlee teve alta do hospital. Ficou em um acompanhamento psicológico por uns três dias. Até um padre, a mãe dela, arrumou para falar com ela. Tanto a Marlee quanto a família dela já estavam conformados, mas eu ainda não. Eu estava sofrendo muito e eu não queria aceitar aquela situação. Eu não dormia mais, eu não conseguia comer, até que eu levei um choque. A Marlee me passou uma lista com algumas coisas que ela queria comer e fazer antes de partir. Eu queria que ela tivesse uma passagem tranquila. Me recompus e fui atrás dos desejos dela. Algumas comidas que ela queria foram fáceis de encontrar. Uma amiga com quem ela teve um desentendimento na época do colégio. E ela tinha magoado essa pessoa. Ela queria pedir desculpas. Eu achei a menina pelas redes sociais. Ela morava longe, mas foi muito bacana. Ela foi até a casa da Marlee e ficaram o dia inteiro conversando. Alguns amigos do trabalho dela visitaram ela. Amigos de infância. Apareceram várias pessoas com quem ela não tinha contato há muito tempo. Foi uma semana agitada. E ela estava nitidamente feliz. Com muitas visitas. Ainda assim, eu me lembro que ela sentiu falta de um rapaz chamado Leandro. Que também estava na lista de nomes. Mas eu não tinha encontrado. Uma amiga dela disse que tinha um contato dele. E queria me passar. Essa amiga acabou deixando escapar. Que esse cara foi ex-namorado da Marlee. A princípio, eu não me importei. Achei até que era um ex-namorado. Que ela tinha magoado no passado. E queria pedir desculpa também. Esse rapaz morava em outro estado. Ele estava vendo se conseguia vir para a nossa cidade. Quando eu falei para a Marlee. Que eu falei com o tal Leandro. E ele estava tentando vir para a cidade. Ela chorou. E me abraçou. Eu me lembro. Que ela segurou nas minhas mãos. E disse. Eu te amo muito Henrique. E eu jamais irei esquecer de você. Mas eu tenho mais um último pedido. E eu espero que você me entenda. Eu me lembro que eu disse. Marlee. Pode pedir o que você quiser. Se estiver ao meu alcance. Eu vou tentar realizar. Foi aí então. Que eu ouvi uma das coisas mais grotescas da minha vida toda. Ela disse. Henrique. O Leandro. Como você já sabe. Foi meu ex-namorado. Eu te amo muito. Mas ele foi meu primeiro amor. Você se importaria. Se eu passasse só uma noite com ele aqui. Eu perguntei mais umas duas vezes. Pois eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Eu me segurei e disse. Claro que pode. Obviamente que a minha resposta foi uma resposta sem sentido. Eu já estava fora de mim nessa hora. Eu me lembro que eu saí e chamei a mãe dela. E contei o que ela tinha me pedido. A mãe dela não acreditou. E foi lá falar com ela. Quando voltou. Eu já estava com as minhas malas prontas para ir embora. Eu me lembro que a mãe dela saiu do quarto tremendo. E me disse. Henrique. Eu nem sei o que te falar. Eu disse que ela não precisava me falar nada. Mas que eu já estava decidido. E que eu estava indo embora. Eu me lembro que ela chorou. Implorou para que eu ficasse. Mas eu disse que não. E saí. Naquele momento. Toda a minha dor. Todo o sofrimento que eu estava sentindo. Simplesmente acabaram. Era como se eu estivesse anestesiado. Eu me lembro. Que um amigo que eu tenho em comum com a Marli. Me disse que o tal Leandro. Fez uma chamada de vídeo com ela. Ele inventou alguma desculpa. Diz que não poderia estar presencialmente com ela. E desligou. Depois disso. Ela ficou arrasada. Passou cerca de uma semana. E a mãe da Marli começou a me procurar novamente. Pediu para que eu fosse lá. Para que eu ficasse com a Marli nos últimos dias dela. Eu fui bem sincero e disse. Olha. Eu não quero ver a Marli de jeito nenhum. Eu não quero magoar ela. Então é melhor eu não aparecer. Cerca de 20 dias depois. A Marli partiu. E nem no enterro. Eu apareci. Bom. A história ela finalizou. E ela representa. Muito do que. Nossa. Aqui né. Enquanto produtores. Já comentamos a respeito. Existe. Principalmente lá na Gringa. Eles adoram usar como referência. O clipe da Kate Perry. Da música. That one that got away. Alguma coisa assim. The one that got away. Então o cara que foi embora. O um. Que foi embora. É uma representação. Muito. Fiel. Vamos chamar assim. A história em si. Claro. É uma história. Encontrada na internet. Tem todos esses detalhes. De que. Pode ser ou não real. Porém. Eu não duvidaria. Da história. Principalmente. Porque isso acontece. Realmente. Tá. Então. Quando você está ciente. Da situação. De que olha. Não tem jeito. A minha vida. Vai terminar. Imaginar. Então. O que que você faz. Muitas vezes. Você se desprende. De coisas que. A princípio. Seriam importantes. Para você. Coisas que você. De repente. Levaria até o fim. Né. Se você não soubesse. O dia que você está indo embora. O momento que você está indo embora. Né. Então. Algumas dessas verdades. Que elas sentem. Né. De parceiros anteriores. Que realmente marcaram. Né. A impressão do alfa. Como alguns chamam. Mas enfim. Um parceiro que marcou. Né. Então. Essa impressão. Essa situação. Ela. Obviamente. É uma coisa que. Para muitas. Ela vai guardar para sempre. Ela nunca vai te dizer. Ela nunca vai falar a respeito. Talvez o relacionamento dure. Talvez não. É óbvio que. Dentro desse relacionamento. Você vai. Sentir situações. E coisas. Que. Se ela tivesse realmente. 100% ali. Com você. É. Você não sentiria. Exatamente. Li. Ela seria. Talvez. Uma pessoa diferente. Então. O feminino. Ele tem essa capacidade. Tá. Ao mesmo tempo. Que elas tem a capacidade. De ter. Essa ligação. Muito forte. Com um parceiro específico. Elas também. Tem essa capacidade. De lidar. Com essa dor. Vamos chamar assim. Com esse sofrimento. Que é. Não ter aquele parceiro. Que geralmente. É um cara. Mais inacessível. Ou um cara. Que escolheu outra. Enfim. Pode ter N motivos. Né. Você já foi embora mesmo. Literalmente. Né. E aí. Você fica com. Como fosse a segunda opção. Então. Mesmo que você faça de tudo. Que você seja o melhor parceiro do mundo. Isso não vai fazer diferença. Né. Então. Volto a dizer. É provável. É provável que. Se nada disso tivesse acontecido. Esse relacionamento iria durar. Por um bom tempo. Né. Claro. Que a gente não pode afirmar. Se iria durar. Poderia acontecer outras coisas. Né. Mas supondo da forma como estava. A tendência que iria durar. A Marli. Em questão. Ela não apresentava. A princípio. Pelo que ele falou. Até por isso. Que ele. Se sacrificou tanto. Vendeu as coisas. E tal. Então ela não apresentava a princípio. Um comportamento. Que levasse ele a acreditar. Nessa possibilidade. Né. Porém. Como eu disse. A pessoa está no fim. Então. Quando alguém está no fim. Ou quando acredita que está no fim. Ela meio que abandona muitas coisas. E. Começa a abraçar um pouco mais as verdades. Aquilo que ela deseja. Né. Começa a externar isso um pouco mais. Né. Enfim. É uma história interessante. Que apresenta essa realidade. É uma realidade. Como eu disse. Que. É triste. Esse é o problema. É triste. É. É muito dolorosa. Um homem escutar algo do tipo. Mas é muito verdadeira. É muito real. Tá. A possibilidade disso acontecer. Né. Então. Inclusive. É uma das razões. Para que muitos caras aí. Ah. Prefiram parceiras. Que tiveram pouco ou usou nenhum parceiro anterior. Né. Para que ele crie esse laço. Para que ele possa ser. Não é uma garantia. Né. Mas. Não dá para negar. Que aumenta as possibilidades. Enfim. Ah. Em todo caso. É uma história muito bacana. Realmente. E. Gostei muito de ter apresentado aqui para vocês do canal. Tá. Então. Volto a convidá-los. Vá lá conhecer o canal Impacto Red. Canal muito bacana. Tá certo. Se você tiver interesse em patrocinar aqui algum vídeo do canal. Entre em contato pelo WhatsApp. Fechou. Tamo junto com a boys. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto